Sete horas da manhã, sete noites sem dormir Sete vidas pra esquecer São sete horas da manhã e ainda não dormi Somente flash no meu pensamento Impossível entender Faz sete dias que você se afastou de mim E a solidão rondando no meu peito Sem você não sei viver Será que ainda lembra a data em que a gente se encontrou? Hoje seria o aniversário de sete anos de amor Sete horas da manhã, sete noites sem dormir Sete vidas pra esquecer um amor tão grande assim Inexplicável tanta dor, tô sem forças pra seguir Sete anos de amor, não se encontra por aí Será que ainda lembra a data em que a gente se encontrou? Hoje seria o aniversário de sete anos de amor Sete horas da manhã, sete noites sem dormir Sete vidas pra esquecer um amor tão grande assim Inexplicável tanta dor, tô sem forças pra seguir Sete anos de amor, não se encontra por aí Sete horas da manhã, sete noites sem dormir Sete horas da manhã, sete noites sem dormir Tô sem forças pra seguir Sete horas da manhã, sete noites sem dormir 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 Sete horas da manhã, sete noites sem dormir